Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje o vídeo tá bem legal, pessoal, porque nós vamos gravar pra você a nossa rotina aqui do Dia dos Pais. Vocês que me acompanham aqui já sabem que a gente trabalha com sextas, café da manhã. E agora, domingo, dia 9, é Dia dos Pais. Hoje é sábado. E a gente vai gravar essa correria, assim, tudo pra vocês. O que a gente conseguir gravar, a gente vai gravar. Porque tem muitas, muitas pessoas, assim, me pedindo dicas, falando que quer entrar nessa área também de sexta, café da manhã. Então, assim, se você gosta desse tipo de vídeo, já vem, fica aqui até o final que vai ter bastante coisa legal. Aí você já pode deixar o seu like, que isso ajuda bastante. E se não é inscrito, se inscreva. Então, bora lá, vamos trabalhar juntinho comigo hoje. Meus amores, a Alessandra tá aqui. Nós, é... Eu já fiz a lista de compras, porque eu, quando eu fecho, né, as cestas, eu faço a lista de compra. Aí a gente compra sempre lá no atacado, né, as coisas pra cesta. Então, agora nós vamos pegar as encomendas de almofadas personalizadas. Aí nós vamos comprar algumas coisas que faltam, como cola quente, fundo de cesta, essas coisas. Aí depois nós vamos pro atacadão fazer as compras. Quando a gente retornar pra casa, eu já vou começar a montar as cestas. Porque a gente começa a entregar a cesta hoje, sábado. Então, a partir das 15 horas, eu tô entregando cesta. E depois, amanhã, cedinho, que é domingo, dia dos pais mesmo, a gente entrega também do primeiro horário que tiver até a hora que acabar. Isso. Meus amores, como vocês puderam ver. Nós já fomos lá pegar as encomendas de almofadas. Já viemos pegar as coisas que estavam faltando pra montagem de cestas. E agora a gente tá indo pro atacadão. Ó, meus amores, a gente já tá na fila aqui do atacadão pra pagar. Aí a gente pega várias coisas aqui. Eu sempre venho com a lista, ó. Pra não deixar de comprar nada, né? E agora a gente vai sair do atacadão, vai pra outro lugar pegar os frios, pães e as bandejinhas. Porque a gente pega em outro local. Então, a gente vai sair e vai correr pra lá. Porque a partir das 15 horas já tem entrega. E agora falta 20 pras 13 horas da tarde. Meus amores, agora eu tô aqui pegando os frios, peguei os pães. Aí daqui nós vamos pra casa pra almoçar e começar a montar as cestas que a gente entrega hoje. Agora nós acabamos de sair lá do centro, onde nós vamos comprar os frios e as bandejas, outras coisas. Aí a gente tá indo pra casa. Já vai dar 2 horas da tarde. Falta 10 pras duas agora. E 3 horas é a nossa primeira entrega. Então a gente vai correr, almoçar e já montar essa cesta. Daí depois, até de tarde, a gente tem cesta pra montar. Aí eu vou mostrando tudo aqui pra vocês. Ó, meus amores, eu acabei de montar essa cestinha, né? Já chegamos em casa na nossa correria da rua. Acabei de montar essa aqui. É uma cestinha pequena, mas é um mimo. É um presente muito, muito carinhoso, né, meninas? Vem esse coração escrito te amo. Vem bis, vem suco, vem coca mini. Vem look, vem kitkat, vem uma barra de chocolate. Vem bombons aqui, ó. Tem suco, sonho de valsa, ouro branco. Então, cookies, tem barrinha aqui, essa barrinha de chocolate. Então é um mimo muito lindo, né? Aí agora eu vou colocar o cartãozinho, colocar um embrulho. Fica muito bacana. Meus amores, olhem só como que ficou essa cesta. Olha que linda pra você dar de um presente. É uma cesta bem conta que a gente tem, sabe? Mas assim, é um presente muito bonito. Aí tem esse lasque da S-Tian. Aqui eu coloco o cartãozinho com depara, né? De tal pessoa para tal pessoa. E esse é o cartãozinho aqui da Taissia Cestas, ó. Eu tenho o meu contato, pra quem quiser saber de valores, catálogo, orçamento. E fica bem show, né? Mas eu também tenho essa cesta aqui, que é cesta de petisco. Tem bastante salgadinho, ó. Custelinha de porco, salaminho, crocantíssimo. Tem torcida, tem pit stop, tem suco, tem bombons, tem look, tem batatinha. Tem torradinha. Aqui tem uma xícara, ó, que a cliente escolheu. Meu pai, meu herói. Então, a gente adaptou, na verdade, essa cesta pra ela, que ela queria uma cesta assim. Que essa é uma cesta que vem vinho. Só que daí ela pediu e eu montei na cesta redonda, assim, pra ela. Olha, mais essa aqui pronta, que é de petisco, de salgadinhos, que eu mostrei pra vocês. Olha que linda que ficou. Bem bacana. Meus amores, cheguei aqui na nossa primeira entrega. Tô usando álcool em gel, gente, em tudo. Usando máscara, tudo certinho. Vou entregar aqui pra minha cliente a primeira cesta do Dia dos Pais. Que a gente já tá entregando hoje, sábado. Nós já entregamos a primeira cesta. E essa cliente que pediu essa cesta é uma cliente que eles já tinham comprado cesta com a gente. Aí agora a gente tá com outra ali pra entregar também. Aí a gente vai pra casa almoçar, porque a gente não almoçou. E agora é quatro horas da tarde. Aí a gente vai almoçar. Aí depois, cinco e meia, eu tenho outra cesta, dezoito horas. Tem mais uma. Tem porta-retrato pra entregar. Tem xícara personalizada pra pegar também. Então assim, depois que a gente fizer tudo isso, que a gente vim pra casa, a gente vai começar a preparar as cestas de amanhã. Porque amanhã bem cedinho tem cesta pra sair. Então, é assim, a correria é grande, né amor? Isso aí. E o Alessandro, coitado, tá assistindo o jogo aqui, ó. Dentro do carro, porque a gente não para, né? Né amor? Ou é isso aí ou é nada. É, ou é isso aqui ou é nada, né? Meus amores, agora é quatro e meia da tarde. Agora que a gente conseguiu sentar pra almoçar. Eu esquentei o arroz, esquentei o feijão. Essa carne aqui é uma bananinha que eu coloquei na Ifrara. O resto é um espetinho que a gente comprou ontem e sobrou. E uma saladinha e o refrigerante. E almoçar, porque tem mais cesta pra fazer, pra montar e pra entregar. Amores, aqui a gente tem essa cesta, que é uma tábua de frios. Duas taças. Tem um vinho seco aqui. Tem torresminho de porco lá. Tem batatinha torradinha. Tem salame, tem amendoim. Aqui tem azeitona. Tem outra pururuca aqui. Tem pimentinha. Tem pit stop. E ela é assim, ó. Numa adega de vinho. Olha que bonita ela. Olhem só a adega de vinho. Como que ficou linda. Gente, olha que show. Deixa eu desentortar ela. Olha só. Linda, né? Ó, esse aqui é outra cesta. Essa vai coração. Isso que tu te amo. Uma cestinha de chocolate bem legal. Olhem só como ficou essa cesta aqui de chocolate. Que linda que ela ficou. Vem um balão de coração. E a cliente também optou por uma almofada personalizada. Olha só. Então, daí eu fiz assim. Pra poder entregar pra cliente. Ó, meninas e meninos. Também temos esses porta-retratos personalizados no MDF. A parte da frente é de vidro, ó. Né? Como eu já expliquei no vídeo anterior. A Thaís... Como eu já expliquei, a Thaís e as cestas não é só cestas. Agora é presentes também, ó. Tá vendo? Oi, meus amores. Estamos aqui, eu e o Alessandro. Tá escuro, ó. Como vocês podem ver, já tá de noite. Que horas são agora? Já é seis e quinze. Nós fomos na padaria agora. Pegamos algumas coisas de padaria já. Agora nós estamos indo fazer uma, duas. Tem duas cestas pra entregar. Tem um porta-retrato pra entregar. Uma xícara. E pegar algumas encomendas também. Então, depois disso, a gente volta pra casa. E pra montagem da cesta de amanhã. Porque daí encerra as de hoje. E assim, pessoal. No dia dos pais, assim, a procura é bem menor de cestas. Então, por isso que nós não estamos com equipe. Só tá eu e o Alessandro hoje. Dia das mães e do dia dos namorados. Aí a gente precisa de equipe. Porque a procura é muito grande. No dia dos pais, assim, é bem tranquilo. Agora vocês imaginam a gente no dia das mães e dia dos pais. Que assim, é três vezes mais de encomenda. Só pra vocês terem uma noção de como é. Mas então agora a gente vai lá. Vai fazer essas entregas. Aí quando eu chegar em casa agora. Que eu voltar dessas entregas. Quando eu estiver montando as outras cestas. Eu mostro um pouquinho pra vocês. Vai ser um pouco mais corrido. Então, talvez eu não consiga mostrar tudo. Meus amores. Deixa eu mostrar essa xícara aqui pra vocês. Que linda, ó. Então, quem quiser xícara personalizada, gente. Nós também temos, ó. Essa é de uma cliente. Tá vendo? Ela é azul. Aí tem de outras cores. Tem na branca também. Muito fofa, né? E um cliente também. Não é dos pais. Mas ele também encomendou com a gente essa xícara aqui, ó. Que é uma xícara de psicologia. Aí quem tiver outros cursos e quiser fazer também. Dá pra fazer, tá bom? E agora eu vou correr aqui. Meus amores. Eu já tenho organizada umas coisas aqui. Aí os pães. Doce. As coisas estão guardadas em outro lugar. E as coisas de geladeira já estão na geladeira. E eu vou começar as montagens agora. Meus amores. Essa é uma parte das cestas. Um pouco foram entregues no sábado. E as outras nós vamos terminar amanhã. Depois das entregas dessas aqui. Aí, por enquanto, é isso. Aí agora já é de madrugada. Nós vamos deitar um pouquinho pra descansar. E amanhã a gente termina. Oi, meus amores. Agora já é duas horas da manhã. A gente vai dormir. Porque cinco e meia a gente pula. A gente terminou as cestas agora. Então amanhã a gente sai cedo pra entrega. Entrega e volta pra casa. Pra gente terminar de montar e fazer as outras entregas, tá? Então amanhã eu gravo mais um pouquinho pra vocês. Não consegui gravar muito da montagem. Porque assim é muito corrido. É muito detalhezinho. Porque cliente pede uma coisa. Outro cliente pede outra. Uma vai isso. Outra vai aquilo. Enfim. Então agora a gente vai dormir. E vai descansar, tá bom? Aí amanhã a gente continua esse vlog. Tchau, tchau. Oi, gente. Olha, nem parece que eu dormi. Parece que eu fechei o olho e já acordei, sabe? Agora é cinco e meia da manhã. Eu já tô passando um cafezinho aqui pra gente despertar. Vou tomar um banho. O Alessandro já tá lá se arrumando. E a primeira entrega é bem pertinho aqui de casa. É aqui no bairro mesmo. Então a gente vai ter que tá lá daqui a pouquinho. Pra dar sequência, pra não atrasar as outras. Então nós vamos entregar todas essas cestas aqui. E a gente retorna nove horas pra fazer o restante. Então eu vou me arrumar agora pra não me atrasar ainda. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Meus amores E aí E aí E aí E aí E aí E aí também. Então nós queremos desejar a todos os pais aqui do vlog da VAM, todos os pais da Taísia Cessas um feliz dia dos pais amor. Um feliz dia dos pais aí pessoal. Feliz dia dos pais pro meu amor, porque ele já é papai. E então assim que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom? Com muito amor, muita saúde e assim que Deus derrame chuvas de bênção sobre a vida de todos os papais, tá bom? Então a gente vai aqui que a gente tá chegando na primeira entrega já. Meus amores, já estamos indo pra primeira, segunda, terceira, quarta entrega, é né? Quarta entrega já. E assim pessoal, é muito gratificante. Fazer cesta é muito trabalhoso, é um trabalho criterioso, sabe? Principalmente em datas comemorativas. Então assim, valorizem as pessoas que fazem cestas pra vocês, porque é um trabalho que você precisa tomar muito cuidado com os alimentos que vai na cesta, com as questões de padaria pra ir tudo fresquinho, higiene, a gente sai de um lugar, vai pra outro, em questão de fornecedores, e a gente passa a noite acordado. Só no dia dos pais, que geralmente a gente dorme um pouco, porque não é tão corrido como as outras datas comemorativas. Eu e a Alessandra, a gente conseguiu descansar um pouquinho, e a gente geralmente trabalha até 11 horas meio-dia. Dia das mães e dia dos namorados, a gente é o dia inteirinho, tá? Então assim, mas quando a gente começa a fazer as entregas, é muito gratificante você ver a alegria pra pessoa que você tá indo levar a cesta. Isso é muito bom. Então a gente vai continuar aqui e daqui a pouco eu volto. A gente come no carro mesmo, porque não deu tempo de comer em casa. A garrafa de café tá aqui, nosso copinho tá ali, junto com o álcool. E assim que a gente segue. Estamos em casa novamente. Eu já montei uma cesta que a gente vai entregar. Agora essa aqui é um mimo pro pai do Alessandro, que a gente vai sair daqui e vai lá pro sítio. Então esse aqui a gente vai levar pra ele. Vou pôr o embrulho. E essa aqui eu tô montando, que é a cesta do sorteio. Eu vou terminar de montar aqui e vou mostrar pra vocês como vai ficar. Olhem só, a cesta do pai do Alessandro, né? O mimo que o Alessandro vai dar pra ele já tá montado aqui. Ficou uma graça, gente. A gente adaptou ela. E essa aqui é do sorteio. A gente teve um sorteio aqui. A gente fez um sorteio dessa cesta aqui bem montada que come de duas a três pessoas. Olhem só. Tá vendo? Tem uma xícara bem bonita. Tem fruta. Tem bastante coisa. E olha só como que ficou bonita. E junto com essa cesta nós estamos sorteando essa barra de chocolate da Delícias da Mames. que é aqui da minha cidade também. Ela faz bolo, doces, salgados e já já ela vai inaugurar a loja dela. Por enquanto ela tem dia em casa. Mas olhem só que coisas lindas essas cestas, né? Então agora a gente tá indo lá pra entregar essa cesta aqui e eu vou montar outra também de uma outra cliente já pra ir lá entregar. Prontinho cestas montadas agora nós vamos sair pra entrega entregar a cesta do sorteio vou ver se eu tiro uma foto lá no sorteio não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês mas já tamo indo já pra não atrasar. Meus amores nós estamos indo fazer as nossas últimas entregas e também fazer a entrega da cesta do sorteio. Então depois daqui nós vamos pro sítio o pai do Alessandro foi lá pro sítio e a gente vai almoçar com ele e ficar a tarde lá. O pai ele tá lá em São Gabriel do Oeste é interior aqui de Mato Grosso do Sul ele trabalha na fazenda eu já mandei mensagem pra ele quando ele ver ele vai me responder e eu espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar nessa nesse dia dos pais nós começamos ontem né? trabalhando aí fazendo entrega fornecedor e tudo mais se vocês puderam acompanhar e ter noção de como é esse trabalho né? quem quiser trabalhar com cesta tiver alguma dúvida pode me chamar lá no direct no Instagram que eu vou ter o maior prazer de dar dicas as dicas que eu não tive eu pretendo dar pra todo mundo que me procurar tá bom? O gorzinho tá aqui a gente tá comendo uma purura de gorro aqui ó né? Meus amores estamos encerrando agora entregamos a última cesta que foi a cesta do nosso sorteio e foi uma pessoa bem bacana que ganhou bem legal a gente acabou de entregar aqui agora nós estamos indo pro sítio o pai do Alessandro tá lá no sítio e nós estamos indo lá passar essa tarde foi uma semana bem abençoada de bastante trabalho hoje também foi muito abençoado pra nós e agora nós vamos curtir lá um pouquinho o pai do Alessandro a família e a chácara e descansar um pouquinho tá bom? aí eu vou tentar gravar um vlog lá do sítio pra vocês aí vocês aguardem aí que vai ter um vídeo bem legal lá do sítio e receitinha também de um pão de alho bem gostoso tá bom? tá tchau amor tchau tchau beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau tchau tchau